Salve, salve amigos do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Kleberson e nesse vídeo trago mais uma dica bacana aí para o nosso virtual DJ, galera, é isso aí. E na dica de hoje, galera, vamos tirar dúvida de mais um inscrito do nosso canal. O nome dele é DJ Anderson Jackson, beleza? Olha aí, boate itinerante, galera, é isso aí. Ele tá com uma dúvida aqui nessa skin, galera, ele usa essa skin aqui nos eventos dele, no trabalho dele e ele tem os botões customizados aqui neste canto aqui em cima, galera, olha aqui, ó, que bacana. Então, ele quer habilitar aqui pitband, galera, para mais e o pitband para menos, galera. Então, eu vou ensinar passo a passo como fazer essa configuração aí de colocar os botões pitband nessa skin. Se você gosta desse tipo de conteúdo, DJ, já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal para receber dicas do nosso virtual DJ. Vamos para o nosso tutorial, galera? Então, é isso aí, meus amigos DJs. Estamos aqui com o nosso virtual DJ aberto e eu vou mostrar para vocês aí que dá para personalizar esses custom botões aí, sim. Olha aí, vamos customizar dois botões aqui, ó, o pitband mais e o pitband menos, galera. Lembrando, galera, que essa skin, ela não vem com aquele mais e menos aqui para você fazer a dosagem, para fazer a mixagem, sincronização da música. Ela entrou um pouquinho fora e você dá aquele estoquinho ali no mais, no mais, no mais, até buscar e sincronizar o grid, beleza? Então, é isso que ele está pedindo aqui nessa skin. Olha aqui, então, ele pediu só esse lado aqui. Nesse outro lado, não precisa, DJ. Você vai customizar esse lado aqui só nesses dois botões aqui, o pitband mais e o pitband menos, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês o que significa isso aqui, galera. Vamos na skin default aqui do nosso virtual DJ. Aí, bacana, vem aqui. Vamos voltar aqui, DJ. Olha aí, ó. Vou mostrar para você aqui, DJ, ó. Esses botões aqui, ó, que ele quer, ó. Pitband. Tá vendo aqui em cima, aqui, ó, pitband, pressionado, este botão equipara, DJ. Olha aí, a batida no outro deck, acelerando rapidamente, você dando um toquinho ali, ou então, você segura, aí vai acelerar a velocidade deste deck. Ou diminuir a velocidade, depende que você vai variar aqui, ó. Diminuir rapidamente a velocidade para equiparar a música com a outra, entendeu? É isso aqui que ele quer adicionar naquela skin. Aquela skin é bem bacana e ela não veio com essa configuração, DJ. Este pitband aqui, isso aqui é bem legal. Por exemplo, soltou uma música aqui, ó. Vamos clonar. Ó, ficou um pouco fora. Aí você vem aqui, ó. Entendeu? A dosanda aqui, ó. Olha que bacana. É isso que ele está falando. Viu, DJ? Então, é isso aqui para que serve o pitband. Lembrando, galera. Você não vai fazer a configuração de pit. Slicer de pit é uma coisa. Se você colocar lá, pit, mais, ele vai mexer só no slice. E nós não queremos alterar o pit da música, correto? O pit da música já está certo. O que você vai fazer? Dá um ajuste fino aqui, dando um toquinho na música para buscar o grid. É isso aqui que ele quer dizer, entendeu? Então, não tem nada a ver você colocar o pit lá naqueles botões customizados. Porque o botão, o slicer de pit já está aqui, DJ. Entendeu o que eu estou falando? Então, vamos aqui novamente na nossa intro. Olha aí que bacana na nossa skin intro. Ela está bem aqui, bem legal essa skin. E para colocar esse botão customizado aqui é bem simples. Vamos soltar novamente aqui que vocês vão perceber, DJ. Deixa eu mudar aqui a waveform. Vamos colocar na horizontal scratch. Olha aí que bacana. Então, você olha aqui em cima. Clonamos o deck só para soltar duas músicas igual. Vou dar um toquinho aqui propositalmente. Olha aí. Então, o que aconteceu? Ela atrasou, DJ. Eu vou vir aqui. Viu, DJ? Esse é o pit band. Ele quer que coloque assim, desta forma. Olha aí. Vamos parar aqui. Beleza. Maravilha, meus DJs. Então, para fazer a configuração desses dois botões, lembrando que também tem um vídeo aí como eu clonar o deck. Também coloquei um botão customizado de clone de deck. Tem skin que não vem com a clonagem de deck, só na default que vem. Então, colocamos aqui o botão. Lembrando que tem vídeo no canal também. Então, agora nós vamos fazer aqui o pit band mais e o pit band menos, galera. É bem simples. Vamos aqui clicar com o botão da direita do nosso mouse. Maravilha. Aí vai abrir botão dos personalizados. O pit band, você vai digitar aqui, ó. Pit underline band, espacinho, mais 3, mais 5 ou mais 1. Você que sabe o tempo aqui. Eu coloquei aqui 3 para não forçar muito, acelerar demais. Porque quando você clica e segura, ele vai a 3% buscando a velocidade. Então, mais 3 aqui fica uma dosagem bem legal, tá bom? Então, é bem simples. Você vai colocar aqui. Deixa eu apagar tudo aqui, ó. Deletamos. Vamos deletar tudo. Então, galera, como você pode ver, neste botão não temos nada. Você clica com o botão da direita. Aí sim vai abrir botões personalizados. Aqui você pode colocar o som que quiser. Aí você vem aqui e digita pit underline. Olha lá. Já apareceu pit underline band. E aí, galera, você vem aqui, ó. Mais 3%. Pronto, galera. Isso aqui que vai dar o efeito lá para buscar a música. Então, agora a gente vai buscar aqui a função do pit, beleza? Pronto, tá aqui, ó. Galera, agora é só vir aqui rapidinho e colocar band. Não coloque pit, que senão ele vai mexer no slicer de pit. Você vai estragar a música. Então, vamos colocar band. Pronto, galera. Olha aí. Já configuramos este botão aqui. Lembrando que eu vou puxar aqui para vocês verem. Olha aí, ó. Então, aqui, galerinha, ó, na nossa descrição, ele vai dizer o que significa o pit band, ó. Aumenta ou diminui a velocidade, tá ok? É, da música aqui, exemplo, pit underline band mais 3%. Ela incrementa lentamente a distorção especificando um segundo parâmetro, entendeu, galera? É isso aí, ó. Se você colocar pit band mais 1%, ele vai fazer uma dosagem de 500 milissegundos, meio segundo, vamos dizer assim, né? Beleza, galera? Então, é bem simples. Então, eu coloquei aqui mais 3% e vamos agora fazer o teste. Lembrando, galera, que você dá um nome aqui para o botão. Eu coloquei, como eu já sei que é pit, eu vou colocar band para diferenciar do pit, beleza? Band. O que ele vai fazer? Mais. Então, eu já coloquei assim. Quando eu clicar no botão em cima, ele vai ser mais, tá bom? Aqui em cima, temos aqui, ó, o band mais e o band menos. Quando eu quiser acelerar um pouquinho, eu venho no band mais. Quando eu quiser diminuir um pouquinho, eu venho no band menos, beleza, galera? Então, é bem simples. Agora, vamos aqui. Pode fechar o editor. Que maravilha. Olha aí, nosso botão está personalizado. Skin intro. O nosso amigo aí, o Anderson, pediu aí, beleza? E eu fiz o vídeo aí para ele aqui, beleza, galera? Então, eu acho que vai ajudar bastante inscritos do nosso canal aí. Valeu, galera? Vamos testar aqui novamente a musiquinha. Vamos trocar uma música aqui, olha lá. Maravilha, DJ. Então, é isso aí. Vamos clonar essa música. Olha aí, que bacana. Clonamos a música. Eu vou propositalmente. Fica aqui para dar uma variada. E agora sim, eu vou para o band mais. Você dando um toquinho. Olha aí. É isso que o nosso amigo Anderson pediu. Anderson. DJ Anderson Jackson. Viu, DJ? Então, é isso aí que significa o pitch band mais e o pitch band menos. Que bacana, né? Você viu? E a mesma coisa aqui, DJ. A configuração é similar para o mais e para o menos, entendeu? Você vai fazer o quê? Você vem aqui no mais, vamos clicar de novo, novamente com o botão da direita do nosso mouse. Você só copia isso aqui, DJ. Pronto. Copiamos. E vem aqui, esse botão vai estar vazio, certo? Inclusive, vou apagar ele aqui, deletar. Para vocês perceberem que eu estou falando aqui. Vou deletar tudo. Tá bom? Deletamos. Ficou vazio, correto? Então, agora vamos fazer o pitch band menos. Você vai clicar nesse botão vazio. E vamos aqui. Ok, galera. Bacana. Vamos colocar a função. Control V. Pronto. Só que em vez de ficar o mais, galera, você vai fazer o quê? O menos agora. Coloca um menos. Maravilha. Ele vai entender que é o que menos 3%. Aí você vai colocar a dosagem que você preferir. Tipo, menos 3, menos 5%. Cada vez que você colocar, ele vai acelerar mais rápido a música, entendeu? Ou diminuir mais rápido. Aí vai a dosagem que você queira aqui. Menos 3% é o recomendável aqui mesmo, na descrição aqui. De aumentar e diminuir o exemplo. Menos 3%. Acho que já tá bem tranquilo aqui pra trabalhar, beleza? Então, vamos aqui, ó. Bend. E coloca o menos. Pitch band menos. Olha aqui. Ele já pegou tudo, DJ. Se você ver aqui, ó. Olha aí. Ele já pegou o nosso pitch. Na categoria. Na função vai ser o pitch band. Não coloque pitch, galera. Porque senão ele vai mexer no slicer do pitch, entendeu? Então, galera. Depois de ter feito isso, vamos fazer mais um teste aqui. Vamos fazer mais este teste. Dance 3, né? Agora eu vou acelerar propositalmente. Eu vou diminuir. Pronto. Olha aí que bacana. Galera, então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. De compersonalizar o botão. Acostou um botão. Colocar o pitch band nesses botões. Se você tem uma skin que você gosta de trabalhar com ela. Tipo essa daqui mesmo, galera. Dá pra colocar sim. A função que você quer. Inclusive, nessa skin tem oito botões personalizáveis aqui, tá bom? Esse aqui é o botão de número oito aí, galera. Olha aí. Como você pode ver. Otimizamos essa skin toda. Como eu uso aqui alguns recursos nas outras skins também. Na skin default. Que eu coloco algumas demarcações aqui, ó. Por exemplo, aqui na minha default. Olha aqui o que eu coloco aqui, ó. Quantais vídeo. Abre pasta. Olha aí atrás de mim. Pesquisa pro pasta. E pesquisa também. Playlist. Beleza? Galera, então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se você gostou, DJ. Já sabe. Deixa aquele like. Se inscreva no canal para receber mais dicas do nosso virtual DJ. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. E aí